Você pode brincar com o povo, pode mentir, pode enganar, pode ser hipócrita, desumano. Você pode ficar com essa briguinha de parquinho entre você e Bolsonaro. Mas olha, cuidado, com Deus não se brinca. Talvez horas depois de ele ter dito a frase de que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus, aconteceu isso. Eu quero te trazer um contexto bem simples e bem rápido e depois eu vou deixar o meu recado aqui para o presidente Lula. Talvez diante do que aconteceu ele tome vergonha na cara. Ah, Giovanni, mas você é bolsonarista? Não. Bolsonaro não é o presidente da república. Bolsonaro não tem poder, nem competência, nem capacidade para resolver o que eu vou passar aqui. Você vai ver isso tudo de respeito a você, brasileiro. Mas vamos lá para vocês ouvirem esses dois pontos aqui. Preste atenção. Lula sofre traumatismo crâniano após acidente doméstico. Deixa eu colocar essas duas cenas. Preste muita atenção, por favor. Preste muita atenção. Fico muito irritado, é que tudo que o governo faz é gasto. Se um banqueiro disser que está fazendo um banheiro, é investimento. É, isso é verdade. Se estiver fazendo um banheiro, é investimento. Agora preste atenção isso aqui, horas antes dele cair no banheiro. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém. Lula está com 78 anos e parece que não aprendeu nada. A verdade é essa. Nem, parece que nem se equilibrar no banheiro aprendeu. Agora, cuidado. É uma coisa tão... Nunca, nunca, nem em 78 anos, pelo visto ele caiu e se acidentou no banheiro. Mas foi a primeira vez. Caiu e se acidentou no banheiro. Deu entrada no dia 19 do 10, após acidente doméstico. Após cair no banheiro. E cortou a nuca. Tomou ali de 3 a 5 pontos. Essa foi a situação. Claro, foi possível o libanês. Esse também é um fato. Que não te contam. Mas... O fato... É que... Ele hoje é presidente da república. Ele disse que ia ser um governo do amor. Ia unir o povo. Ia governar para os pobres. No entanto, o reajuste de isenção de 5 mil reais para imposto de renda não veio. Está dando calote no abono salarial. Está roubando 28 bilhões da cota PIS-PASEP de quem trabalhou de 71 a 88. Articulou e fez de tudo para derrotar a revisão do FGTS. Articulou e fez de tudo para derrotar a revisão da vida toda. E tudo isso daqui diz respeito a trabalhador, aposentado, pensionista. O povo pobre, humilde e trabalhador. E ele se elegeu dizendo que ia proteger. E olha... Você pode continuar até fazendo essas maldades. Até quando, né? Mas pode continuar fazendo essas maldades com o povo brasileiro. Mas cuidado. Não brinca com Deus, não. Coisa séria. E esse recado é claro que não é só para você. Tem um outro logo ali embaixo, ali ó. 69. E... Tem que aprender, né? Pelo menos... Acho que a melhor maneira de aprender é com os erros dos outros. Eu acho que esse negócio de Messias já deu também, né? Fiz erro de ouro já deu também. Reflita, cidadão. Você está perdendo. Os dois estão dividindo o povo. O povo na desgraça, na miséria. Ah! Esqueceu do reajuste de 3.71 para quem ganha acima de um salário mínimo? Você esqueceu? Não vou esquecer que você está prestes a aprovar uma proposta do Haddad e da Simone Tebet de usar os 40% da muita recisória e abater no seguro-desemprego? É difícil. Mas, claro. Essas coisas são maquiadas e as narrativas construídas. Mas, Giovanni, a oposição não era para estar denunciando tudo isso que você está dizendo? Era. Mas, Bolsonaro e seus filhos, suas criaturas, tem coisas mais importantes para fazer do que cuidar de você, né, eleitor? E, principalmente, contando umas historinhas que fazem você apenas odiar o Lula, ao invés de cobrar e pensar. A oposição é incompetente e egoísta porque só pensa em uma coisa, voltar ao poder.